E aí minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que pra mim as coisas não tenham dado muito fácil. Eu resolvi gravar esse vídeo porque já faz muito tempo que minha mãe faleceu em janeiro, nós estamos no mês de março e já vai fazer três meses que ela faleceu e eu cuidava muito dela. Pra mim não tá sendo muito fácil, não tá sendo brincadeira. Agora, tô resolvendo as coisas, né? Negócio de inventariante, eu sou inventariante pra resolver os problemas aqui. Depois eu vou explicar num vídeo o que é ser inventariante, por que ter que ter o inventariante. Eu quero falar com vocês o motivo da morte dela. Gente, por favor, não brinque com Covid. Não brinque. Na minha família teve onze infectados, onze. Dez estão bem, sobressairam bem. Uns foram assintomáticos, alguém precisou de internar, ficou três dia internado, um dos meus irmãos, outros tratando em casa. Eu cuidando da minha mãe, eu não peguei, eu não contraí o corona. E pela graça de Deus, quem me imunizou foi Deus. Porque o sintoma dela que deu foi de fraqueza, ela perdeu o apetite. A tosse que deu nela, antes, por causa de remédio de pressão que ela tomava, essa tosse desapareceu, ela ficou, ela ficou, foi fraca, perdeu o apetite. Ela simplesmente perdeu o apetite. Cheguei com ela pra poder internar. Olharam ela, ela não tava com febre. Ela tava com 80 anos, ia fazer 81 anos de idade. E eu achei aquilo, assim, falei assim, meu Deus, será que eu falhei em alguma coisa? Ela não saía. Mas o negócio de ter gente assintomático, a gente nunca sabe que horas ele vai estar com Covid. Eu, depois disso, eu fiz dois exames pra poder olhar. Fiz o de cotonete, fiz o de sangue. Não deram positivo, graças a Deus. Foi tudo, deram tudo negativo. E uma coisa que me dói muito é saber que a minha mãe morreu de Covid. Por favor, não brinque. Use o álcool gel. Siga as instruções dos especialistas. Eu vejo jornal todos os dias e cada dia a morte vai só aumentando. Só aumentando. Não ignore, não ignore. Por favor, pelo amor de Deus, não ignore a distância, o convívio social. Não ignore. Seja prudente consigo mesmo e com a sua família e com quem você ama. Então, é muito doído. É triste ver a pessoa sofrendo. O que deu na minha mãe é que os pulmões dela estavam muito infeccionados. Depois, lá no hospital, ela deu derrame, sofreu derrame, no AVC, como ciência fala, sofreu AVC. Mas aqui, eu agradeço muito a Deus por eu não ter dado Covid. Não senti nada. A minha irmã é sintomática. O que deu nela, depois que ela descobriu, foi pressão alta. Dizem que a pressão dela subiu. E foi isso que aconteceu com ela. Mas ela não estava sentindo nada, 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 nada. Os filhos dela, todos eles, só uma filha dela que não deu. Mas os outros dois filhos dela, Nora, tudo deu o Covid. E não tiveram problemas nenhum com sintomas. Então, por favor, você que não sabe, né, talvez o que está acontecendo, se você não sabe se é sintomático, na hora que chegar perto de algum idoso, procura se proteger, procura distanciar. A minha mãe nunca aceitou o distanciamento. Quando eles chegavam lá e não queria abraçar ela, ela saía do lugar dela e ia onde eles estavam. Ela saía onde, ia lá onde eles estavam. Então, ela achava que não ia ter nada, que ninguém estava com nada. Então, foi isso que aconteceu com ela. E isso pode acontecer com você aí também. Então, muito cuidado, obedeça as instruções que estão sendo dadas. A vacina está aí. Eu estou doida querendo tomar a vacina já e ainda não chegou na minha idade poder tomar a vacina. Eu quero muito, muito mesmo tomar essa vacina. Se vocês têm alguma coisa contra essa vacina, procura a informação direito, procura se informar direitinho sobre a vacina. Não fique sem a vacina, não. E com outra, mesmo se vacinando, você vai precisar de restrição social, do álcool gel, lavar muito bem as mãos, máscara, usar o menos possível. Chegou da rua, lava, tira, lava e se proteja. Não aceita aglomeração, não fique em aglomeração. Eu, desde essa época, estou lutando, para mais que eu possa, para poder não ficar aglomerado e saio somente para fazer o que é necessário. Chegou no supermercado, olhou uma fruta, aí eu quero aquela dali. Pôs a mão nela, pega ela. Aí eu quero, assim, o tomate. Eu quero três tomates. O quatro. Pega com as duas mãos. O quatro tomate, põe na bolsa. Não pega ele e larga lá. Ou pega e larga, mexe. Mexe com tudo. Tem gente que... Eu chego na banca de verdura e eu vejo gente pega uma. Ah, não. Isso aqui eu não quero. Ah, não. Isso aqui não dá. E larga lá. Pega, pega e larga. Se você não quer uma laranja, não pega nela. Não quer uma maçã, não pega. Então, é assim que a gente deve evitar esse vírus. E essa nova variante está demais. Está muito triste. Está muito, muito mesmo. Então, gente, por favor. Não ignore as instruções que estão sendo dadas nos jornais pelos especialistas. Eu assisto esse jornal e eu fico daqui. Meu Deus do céu. Tem gente que não respeita mesmo nem a si próprio. Não ama a si próprio. Tanta aglomeração que os policiais têm que chegar e dispersar com gás, com... Sair dispersando todo mundo por causa da aglomeração. Mas até chegar os policiais para fazer isso, quantos já não foram contaminados? Quantos? Então, é muito bom que respeite. Então, eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Mostrem para os seus familiares o quanto é valioso as pessoas não se aglomerarem. Perdi uma amiga minha, amicíssima, amicíssima, amicíssima mesmo. Foi sepultada agora, anteontem. Também com covid. Covid. Então, é doído, é doído, é doído. Dói, dói, dói a separação. Então, aqui, não facilite. Não facilita mesmo. Use o álcool gel. Anda com o álcool gel na bolsa. Anda com a máscara. Não coloque máscara. Tem gente que anda com a máscara debaixo do queixo. Gente, por favor, não faça isso. Coloque a máscara direito. Use a máscara direito. Então, está muito perigoso. E eu deixo mais uma vez o recado. Obedeça as instruções. Vacine. Não fique com comentários idiotos, com comentários ignorando a vacina. Não faça isso. Por favor. Vacine e previne você e sua família. Mas continue com a máscara e o álcool gel e lavando as mãos com bastante sabão. É um conselho que eu dou para você. Porque ver a pessoa com falta de ar, ver a pessoa sofrer com Covid, é ruim. A minha mãe internou. Ninguém pôde ficar com ela. Ninguém. Ficou lá até ela ir. Gente, ir a sala visitar não tem como. O médico descia cá embaixo para poder trazer a notícia para a gente como ela estava. Desculpa aí. Mas, por favor. Covid mata. Covid mata. Não facilite. E aí E aí E aí